É o lamento de uma raça que já foi muito feliz, foi vestigado feliz, foi vestigamento, foi vestigamento Todo dia, era dia de índio Todo dia, era dia de índio Era dia de índio Vou desligar Era dia de índio Mas agora ele está sem o dia de 19 de abril Mas agora ele está sem o dia de 19 de abril Temos a caixa que está vindo Está um pouco desodiada Necessitando de um durexinho Mas olha É para fechar Então está lentinho nela É para fechar É dia de índio